Autoridades afegãs anunciaram que inundações repentinas no oeste do país mataram dezenas de pessoas. Muitas ainda estão desaparecidas na província de Gor e 50 moradores foram declarados mortos. O Afeganistão é um dos países mais expostos às mudanças climáticas, de acordo com especialistas, e tem sofrido com fortes tempestades há semanas depois de um incomum inverno seco. As inundações recentes também destruíram cerca de 2 mil casas e danificaram milhares de moradias. Milhares de cabeças de gado foram mortas e centenas de hectares de terras agrícolas foram destruídas. As principais estradas de entrada e saída da província estão completamente bloqueadas. Centenas de pessoas morreram na semana passada quando as inundações devastaram a província de Baglan, no norte, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos e Autoridades do Regime Talibã. Centenas de pessoas morreram na semana passada pela província de Baglan, no norte, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos e Autoridades do Regime